Música Começamos na programação da Rádio Cultura FM com o presidente da Câmara Municipal de São Vicente Ferre, o José Ivan Silva. Na manhã desta terça-feira, dia 30, no último dia do mês de abril, o bispo Dom Francisco de Assis Jantas de Lucena e os padres de São Vicente Ferre, o Francisco e o José Cleito, receberam o título de cidadãos vicentinos. Quais são as suas palavras e por que eles receberam essa honraria? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Quero dizer, Luiz, que é sempre uma satisfação poder fazer parte aqui do seu programa. Bom, São Vicente hoje a gente está numa semana festiva, né? É a semana aí, estamos comemorando aí, é a semana do nosso padroeiro São Vicente, né? E o Prado de Cleito, ele está à frente aqui da nossa paróquia, desenvolvendo um excelente trabalho aqui. A gente está numa semana muito boa, muito abençoada, não só tratando da evangelização, mas também de resgate, de cura, de muita bênção estendida sobre todas as famílias. E durante esses cinco anos que o Prado de Cleito está aqui, não poderia ser diferente. E durante esse trabalho maravilhoso que ele desenvolveu aqui no nosso município, à frente da paróquia, não tinha dúvida, né, Cid, que a gente devia isso a ele, de poder dar esse título de cidadão. Já se considerava filho de São Vicente de coração, mas hoje agora é de direito, né? Não só a ele, mas também o Padre Francisco, né, que também está aqui conosco há um certo tempo. E também a Dom Francisco de Assis, né, que tem dado apoio aqui, né, a todos aqui da nossa cidade e região, né? E a presidência da Câmara, o senhor já está pelo segundo meio à frente. Como é que é esse trabalho? Eu assumi em 2021, né, foi um desafio muito grande, porque a gente pegou com muitos problemas, né, e a gente pôde reestruturar toda a Câmara, Luiz, e a gente também cuidou da funcionalidade para que a gente pudesse dar condições de trabalho aos servidores municipais, mas também poder, dentro dos projetos de lei, dos requerimentos, né, a gente poder aprovar projetos e requerimentos que fossem benéficos, positivos, para o desenvolvimento do nosso município. E como é que está a relação com o poder executivo? O José Ivan Guedes está ao lado do Marconi Santos? José Ivan Silva, né? José Ivan Silva, eu confundo com o João Freire, que é o José Ivan Guedes. Veja bem, a gente sabe que são poderes diferentes, esses poderes não se sobrepõem, mas há muita harmonia entre esses dois poderes, né? A gente tem uma afinidade muito grande de poder sentar, conversar, criar as possibilidades necessárias para que a gente possa avançar cada dia mais através de projetos de lei que vem para beneficiar toda a população vicentina. E esse ano é ano de eleição, vai tentar mais uma vez uma vaga na Câmara? Esse ano, mais uma vez, aí, buscando, né, meu nome está aqui à disposição ainda para pré-candidato a vereador mais uma vez, e estou nessa luta, né? Qual partido? Eu era do PSD, PSPP, e agora migrei para o PSD, eu vou a proposta, e a gente abraçou essa causa, esse projeto. Ok, vereador, foi um prazer ouvir na programação da cultural. Igualmente, meu irmão, sempre com essa satisfação, poder estar participando do seu programa, um grande abraço, as portas estão sempre abertas aqui para você. Ok, falamos diretamente da cidade de São Vicente com o vereador e presidente da Câmara, José Ivan Silva. A reportagem é de Luiz Correia. Legenda Adriana Zanotto